Opa pessoal boa noite eu tô aqui no meu no meu cifrk pessoal nesse meu cifrk recém comprado galerinha pessoal que me segue aí sabe que eu gosto muito de usar led é o seguinte esses leds aqui pessoal t10 eu comprei na época que eu tinha o meu meu ford focus aí sobrou tem um cara de led aqui é isso não vou já que sobrou o pek do meu no meu ronda cifrk já troquei essa de cá pessoal ó essa de cá que tá em amarelo amarela essa aqui é a branca ó eu troquei já tá vendo ó eu vou apagar que a luz de ver melhor peraí a luz branca e aqui a luz já tô vendo é nada é que a luz amarela tá vendo ó no amarela e a branca aí pessoal que acontece é eu troquei essa de cá pessoal é muito simples aí para não aproveitar aqui o embalo fazer um videozinho aqui ó não vou mostrar como é que se troca essa lâmpada e se eu já troquei lá de cá pessoal ó já tô funcionando no cifrk já que ela de cá pra vocês como é como é simples pessoal é é uma chave de fenda bem fininha pessoal uma fenda bem fininha aqui ó sem medo vai ter medo não vai quebrar não vem aqui galerinha ó ó como é simples ó trocar o led do cifrk aí já saiu né pessoal nem quebrou nem nada nem quebrou nem nada galerinha tá aqui inteirão ó ok aí vem aqui deixa ela esfriar aqui agora apagar aqui para esfriar ela tá quente aprender capaço de tá pegando fogo eu vou puxar aqui aos poucos aqui já veio já aqui pessoa a minha mão e vai ter que o dedo de cima peraí ó botar um led agora galerinha Com PC LED na empresa do Aliexpress Vou trocar de mão aqui Pronto, vamos lá Opa A gente aqui é a câmera E vamos lá Opa Ó Aí galerinha, tá aí Como é fácil Aí vem aqui Vou trocar de mão no Aí pega aqui a A tampa E vamos colocar Tá aí pessoal, como foi simples Primeiro videozão Do Civiczão aqui Ok Olha, show Ok nada Minha falta é essa de cá pessoal Essa daqui Eu acho que deve ser mais fácil ainda Vamos lá Vamos trocar essa daqui pessoal Deixa eu me ajeitar aqui no banco Dá uma pautazinha aqui Eu vou me ajeitar aqui no banco Pera aí Vamos pessoal Chegando aqui no banco aqui de trás Vamos lá Já trocamos em casa dali Por LED Vamos botar o LED aqui agora pessoal Vamos lá Pegar uma chave de fenda fininha A mesma chave de fenda fininha pessoal Que eu botei ali Encaixa aqui Não vai ter medo não Encaixa aqui Deixa eu ver De que lado Tanto faz Vamos ver esse lado de cá Cadê, cadê Porque segurar a câmera aqui sozinha É muito ruim Soltei um lado Vixe Já saiu Tá vendo A pessoa nem quebrou nem nada Ó Intacta Tá vendo Aí a gente vem aqui ó E tira Vem lampadazinha Tira Pega de LED E encaixa O que fazer sozinha É osso Vamos lá Ah, foi o lado Invertei aqui o lado dele LED sabe como é que é né galerinha Tá aí Ok ó Vamos pegar aqui a tampa agora E pôr Só encaixar Tá aí Simples e rápido Ok pessoal Show de bola Quem gostou se inscreve aí Dá uma curtida aí pessoal Ok Valeu Fui Tchau